Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos o quê? Um hall de compras da Bresca dos saldos e estes saldos da Bresca estão a matar. Vocês não têm noção das coisas perfeitas que eu comprei, mas sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Então, tenho aqui uma encomenda gigantesca da Bresca que eu aproveitei muitas coisas em saldos. Eu antinamente adorava ir comprar às lojas, mas agora simplesmente prefiro mandar vir online. Não tenho paciência nenhuma para me enfiar no meio daquelas lojas cheias de confusão. Começa-me a doer as costas. Estou velha já. Embora que os velhos não façam compras online, não é verdade? Mas, whatever. Então, a primeira peça que eu mandei vir foi um blazer oversize. Só que eu acho que meti um erro, que eu mandei vir no XS e se eu queria que fosse oversize devia ter mandado vir num S. Embora ele é bastante comprido, pronto. Ele é um blazer preto, normal. Eu já tenho um blazer preto, mas ele é acolchoado nos ombros para fazer um ombro reto. E é muito maior do que o que eu tenho. O meu é muito mais pequeno. Eu mandei vir então num XS, mas devia ter mandado vir um S. Ele era de 40€ e passou para R$ 25,99. Eu achei um ótimo achado. Em princípio, vou ficar com ele. Ainda não experimentei, não é? O que vocês estão a ver vai ser depois. Por isso eu posso ter odiado o blazer. Mas eu assim, na mão, gostei muito dele. Espero que me fique bem e que seja realmente oversize mesmo eu tendo mandado vir o tamanho mais pequeno. A segunda peça que eu mandei vir foi estas calças em cabudal. Eu já tenho umas calças em cabudal. Só que as minhas estão a ficar velhinhas. Quase todos os dias o meu outfit são calças em cabudal. E portanto, esta compra foi assim, a tentar salvar as minhas antigas. Porque assim, eu tenho umas, mas a verdade é que elas já não estão a dar muita coisa. Esta calça também tem uma perna mais larga e é aberta no fundo. O que me deixa um pouco na dúvida. Agora vocês estão a vir a ver aí o insert. Também me dizem se fica bem ou não. Mas eu fiquei um bocadinho na dúvida se realmente vou gostar delas. Elas aqui servem perfeitamente e aqui também. Mas a perna muito larga vai ser a minha questão. O preço original delas era então R$ 25,99 e eu põei R$ 15,99. Ou seja, põei 10 eurinhos. Vamos ver se eu gosto delas. Esta peça foi a que eu mandei vir mais na dúvida. Porque eu realmente gosto muito das que eu estou a utilizar agora. E vai ser difícil umas ganharem a essas que eu tenho. A terceira peça foi umas calças de ganga. Assim, clarinhas. Eu não tenho nenhumas calças de ganga em cor claras, surpreendentemente. Eu tenho umas escuras, umas médias e nenhumas claras. E eu gosto muito porque assim eu posso vestir um top preto. Que a maior parte dos meus tops são pretos. E fica sempre bem. Eu mandei vir no Mom Jeans 34. Não sei se me vai servir. Porque eu tenho sempre uma confusão na Bresca e na Pull&Bear. Porque eu nas outras lojas visto um 32. Mas eles como fazem tamanhos muito pequeninos. Eu acho que posso sempre ser um 34. Por isso mandei vir um bocado na dúvida. Eu acho que não tenho capacidade para estas calças. Se me faço entender. Mas espero bem que sim. Porque eu gostei muito da cor delas. Gostei mais ao vivo do que até no site. Quando elas chegaram fiquei muito feliz com a cor da ganga. As calças de ganga nunca deixem muito. Não é verdade? Assim no início dos saldos. Elas eram R$19,99 e paguei R$12,99. Ou seja, R$7,00 aí de ganho. É sempre um ganho. Mas não é muito. A próxima compra. Eu vou enfiar a mão no saco e ver. Não vão não porque eu estou viciada nesta peça. Eu já a vi no site. Já adorei. Porque andava atrás de uma peça assim há muito tempo. E mal a ela se chegou. Respondeu 100% às minhas expectativas. Eu antiguamente preferia camisolas de malha com gola alta. Mas agora eu prefiro 100% porque assim cada vez mais os sítios estão mais climatizados. Ou seja, dentro dos espaços está mais quente. Eu antigamente sofria muito com o calor depois de sair de dentro para fora. E agora eu prefiro usar assim e pôr um casco alzinho. Então, mal vi esta baby no site. Decidi comprar logo. Foi tipo... É uma das... Aliás, é muito difícil de eu escolher qual é a minha peça favorita destas compras todas. Mas esta com certeza é uma delas. Mas ela tinha também em preto e branco ao contrário. Mas eu já tenho uma muito similar a esta. Então, quis assim uma branquinha para poder fazer uma camisa. Ou então vesti-la mesmo com uma camisa por baixo porque ela tem uma gola muito aberta. Ou seja, dá bem para sobrepor gola com gola. Eu fiquei muito fascinada. Espero bem que ela me esteja bem. A camisola custava então R$25,99 e eu paguei R$17,99 por ela. 5 eurinhos de poupança. O que já é bem bom. E eu fiquei mesmo feliz. Ela é um S. Não havia XS, mas eu também não me importo. Nas camisolas de malha elas são muito similares a S e XS. É tudo igual. Deixe-me ficar um bocadinho largo. Não há problema. A próxima peça é algo que eu não tinha no meu armário. E vocês vão me dizer o quê? Não tinhas uma camisa no teu armário em 2022? Não tinha. Eu tenho camisas sim, mas são camisas estruturadas. Camisas formais de fato para quando eu preciso de usar um fato. Mas assim camisas largonas, assim estilo mais lazy. Não tinha nenhuma. E estava mesmo a fazer falta porque queria vestir uma camisa assim por cima de qualquer coisa e não conseguia. Esta camisa é oversize e eu mandei vir num S para ela ser ainda mais oversize. Não sei se me vou arrepender dessa decisão. Se um XS não seria melhor. Naquele momento que eu estava a fazer compras, aliás, foi o que me pareceu mais lógico. Porque assim eu podia usar estilo vestido mesmo por cima de um cycling shorts, qualquer coisa. Assim bem largona. Não sei se vai ser largona demais. Vamos ver. Esta camisa originalmente custava R$19,99. Eu paguei R$13,99. Ou seja, foi um bom achadinho. É sempre uma coisa que faz falta no roupeiro. Por isso vou ver. Se não for muito grande é algo que vai ficar comigo porque realmente eu não tenho. Por fim, a peça estrela destas compras, que era algo que eu não estava à procura. Simplesmente apareceu e eu decidi comprar. Que foi este blazer em pele. Como eu vos disse no início do vídeo, quase todos os dias eu ando com as minhas calças de cabedal. Mas não tinha um blazer em cabedal. Já sei, já foi moda. Se calhar não irá retornar. Não me interessa. Para mim irá continuar a ser moda. Porque este blazer é realmente oversized. Ele é feito para ser oversized. Também tem então os puffs nos ombros para ser estruturado. Eu comprei esta vez em XS. Por ele já ser oversized. Mas que não utilizar junto das calças de cabedal. Não, por favor. Mas era uma peça que realmente eu achei que me fazia muita falta no meu armário. Se calhar eu prefiro até ficar com este blazer do que aquele ali. Não sei como é que eles me ficam os dois. Mas se este ficar melhor com aquele, aquele vai ser devolvido. Não estava à procura dele. Não era uma compra que eu tinha o objetivo de comprar nos saldos. Ele tem um bom toque, melhor que as calças, super suave. Claro que isto não é cabedal verdadeiro. É plástico. Eu prefiro assim, na realidade. Ele originalmente era R$ 25,99. E em saldo tem um preço bastante curioso. Que é R$ 25,19. Porquê R$ 19, não é? Não compreendo. Mas pronto. Eu adorei este blazer. É realmente a peça chave deste ou dos saldos. Sem dúvida as peças deste saldos são o blazer, a camisola e as calças de ganga. Espero que todos me tenham ficado bem. Porque eu fiquei apaixonada neles desde que eles chegaram cá à casa. Estas semanas que vão passar vão ser só vídeos de comprinhas de saldos. Eu também fiz outra encomenda na Zara e outra na Pool. Por isso estou a esperar que elas cheguem cá à casa para fazer o vídeo para vocês. Para não perderem esses vídeos, sugiro que me sigam nas outras redes. Porque eu dou sempre spoiler dos vídeos que vêm aí. E também que subscrevam e ativem o sininho das notificações. Para estarem sempre a par dos vídeos que vão saindo. Além do mais, deixem aí um likezinho. Põem a vossa amiga. Se gostaram de alguma peça, eu vou deixar todos os links na caixinha de inscrições. Como eu faço sempre. Espero que vocês tenham gostado. E um beijinho grande. Vemo-nos para a próxima. Tchau!